Salve rapaziada, passando antes do vídeo pra lembrar vocês de deixarem o like, mano E vou fazer um pedido aqui, bora compartilhar esse vídeo aí com pelo menos um amigo seu aí no whatsapp, mano Então é isso, mano, compartilha o vídeo com pelo menos um, imagina se cada um de vocês aí compartilhar A gente vai voltar a ter o feed do canal, demorou? Tamo junto rapaziada, conto com vocês aí, é nóis demais, valeu, fiquem com o vídeo É que chegou esta feira, hoje o jet vai ser a noite inteira, sua pião casa tá de bobeira, chama no grau, elas ficam malucas Vai sentando na garupa, mozão se segura, aperta minha cintura, quer só corte no meio da rua e o combinado É acelerar, sim, tem baile nas quebrada, pão de pavo daquela encostada, quer de livre aquelas danada, rebolando e descendo com tudo Vai, dá essa gola no borracha, bebi, tomo whisky, dá uma relaxada, que a noite já foi esfrutada, agora eu mereço aquela sentada De leve estar, de semana como sempre, nóis tá pesadão Vai lhe dar 17, tá estralando som E se os bota tenta brincar, nóis não vai parar não É fuga de meiota, pega o foguetão De semana como sempre, nóis tá pesadão Vai lhe dar 17, tá estralando som E se os bota tenta brincar, nóis não vai parar não É fuga de meiota, pega o foguetão É fuga de meiota, pega o foguetão É o C3 e o Niu Pedro na produção Tá estralando som Tá estralando som É chegou sexta-feira, hoje o jet vai ser a noite inteira Só pião com as gata de bobeira, chama no grau, ela fica maluca Vai sentando na garupa, mãozão se segura, aperta mais cintura Que é só corte no meio da rua e um combinado É acelerar Se tem balinas quebrada, pode pavor daquela encostada Que é de leve aquela danada, rebolando e descendo com tudo Vai dar um trago na borracha, bebendo o mundo, diz que dá uma relaxada Que a noite já foi destrutada, agora eu mereço aquela sentada De leve, está Vim de semana, como sempre, nós tá pesadão Vale da 17, tá estralando som Se os bota tenta bregar, nós não vai parar não É fuga de meiota, pega o foguetão Vim de semana, como sempre, nós tá pesadão Vale da 17, tá estralando som Se os bota tenta bregar, nós não vai parar não É fuga de meiota, pegou lá o cabo desse a minha meia Vamos ver se ela tá potente Gagarupo, gabetão, nas viela, grau consciente É que eu tenho dom e também levo de mente Minha vida, minha rapeta